Salve rapaziada do 2, é nóis que tá, Murilo Azevedo, fonte do funk Ouve as músicas novas aí, dá um like, clique em gostei, se inscreva aqui no canal É nóis que tá, tá bom? Murilo Azevedo Fai no beat, não dá? Música nova, viu? Pra você, viu gata? Pra você Gata, hoje eu tô na neura, não fumei aquele baseado O dia foi de muito sufoco, esforço e muito trabalho Espero até que tu entenda, tá? O fato de eu ter chegado tarde Tava resolvendo alguns problemas, dos trampos lá na comunidade A relação dessa nossa vida, sempre vai se resumir na cama Tava comigo no tal problema, vai tá comigo na tal da bonança Sei até que nós dois combina, por isso te comprei uma aliança Você é uma grande menina, futura mãe das minhas crianças Você é uma grande menina, futura mãe das minhas crianças Essa é uma que tá por vim, e a nova, próxima música de trabalho que tá vindo DJ Peter, 2430, Murilo Azevedo, essa aqui ó Nizuno, Porsche no pé, acordar de ouro maciço Nós que tá parando tudo, rendendo assunto pros bico Pia maquiando na pracinha, pra fumar um baseado A menos a da doze, tá vendendo pra caralho Se tem flash, nós é esposo Se tem pião, nós é traca Se tem resumo, é close Se tem nave, é importada Se tem piranha na rede Nós é chu que passa a varada Andando tá parando tudo Em todas as quebradas Lobo mal parando tudo Em todas as quebradas É o bonde do Dutra 2, tá bom? Murilo Azevedo A gata diz que o corte tá forte Que na ciroca tem que tacar suco Enquanto eu preparo a planta Pateava aquele verde puro O semblante do vagabundo Deixou ela ganhar na maldade Que aqui é nós que joga sujo Enquanto as gatonas já brotam na laje Respeita nós malucos De onde eu venho não tem fraude Para as mina nós é luxo Tipo o Pelps nadando a vontade Ela me viu, sorriu Se abriu porque viu que eu sou foda Fiz piscina, forte abraço Que o gordão tá de volta Fiz piscina, forte abraço Que o gordão tá de volta E essa aqui é a nova Murilo Azevedo e bó do Catarina, certo? Eu falei pra você que 2017 Era nosso Agora tu vai ver como anda Beber o tal dos negócios Desacreditada Tu passou a entender Que os meninos é o foco É questão de tempo Pra porrar do mercado Agora ser nosso Nós sumiu na neblina Com vários beck Algumas mina Doze garrafas de black Noventa lata de Red Bull Pari, olha, aprecia Essas gata tá louca na brisa Louca, 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 louca Loira, dá, bolota, azul Aí eu vou que nem precisar de teto Por isso mandei logo cortar Na seguida elas deem um treco Porque viu a condição que tá De marola até que sou sincero No êxito não vai me achar Que hoje não te quero por perto Então não vem me perturbar Não me segue que eu não sou Instagram Se quiser vem faz uma visita Na seguida tu vira minha fã E vai querer voltar todos os dias Não me segue que eu não sou Instagram Se quiser vem faz uma visita Na seguida tu vira minha fã E vai querer voltar todos os dias É o Murilo Azevedo É o Dandã Faz uma sua aí, Tamiranova Manda nova, manda nova Eu tinha você como o amor da minha vida Minha bela rosa, minha pequena princesinha Tanto valor que te dei E pra tu foi como nada As piranhas que rejeitei As limpetas, atenção nem dava Mas eu vou te passar uma visão vacilona Isso tu pode guardar bem contigo Que quem com ferro fere com ferro Será ferido Lembra das piranhas que eu te falei Pois é, hoje elas voltaram em dobro E as infetar que atenção neguei Então tá de volta de novo O Monei não preciso falar Que só de notar tá pulando do bolso Lembra sua amiguinha carota De que se esqueceu e nem mim tá de ouro Lembra das piranhas que eu te falei Pois é, hoje elas voltaram em dobro E as infetar que atenção neguei Então elas tá de volta de novo E o Monei não preciso falar Que só de notar tá pulando do bolso Lembra sua amiguinha Carol O Roginho encostou e pegou ela de novo Lembra sua amiguinha Carol O Roginho encostou e pegou ela de novo É, o bagulho tá pesado 2017 é nóis que tá, fi Aê, bebê Quer trombar nóis? Vem na praça do 2 Nóis tá do jeito que tu quer tá, tá bom? Beijo